Nesse vídeo, eu e meu amigo House, a gente vai ter que passar uma cidade inteira só fazendo parkour. E pra piorar, galera, a cidade, ela foi infestada por zumbis. E todos os nossos amigos, famílias, eles vazaram embora, galera. E é o nosso objetivo, atravessar essa cidade pra tentar reencontrar eles. Assista o vídeo até o final, pra ver se a gente conseguiu sobreviver. Ô, Harris. Eita, que que é isso, Doretinho? Velho, a gente tá num apocalipse zumbi, House. Olha isso aqui, velho. Tá cheio? Ah, esses zumbis são muito feios, cara. Tá cheio de zumbi aqui, velho. Mano, ó, a parte é o seguinte, a gente tem que correr pra frente, passar pelos obstáculos antes que esse zumbi pegue a gente. Caraca, mas... Tá, cara, vocês sabem que eu sou ruim no parkour, deixa eu ir pra trás não, velho. Tá, deixa eu ver pra que serve esse botão, será que serve pra resetar? Eu não sei. Checkpoint. Oh, Harris, vamos passar logo aqui, mano, antes que eles quebrem aquelas barreiras. Então vem, Harris. Vamos embora. Eita, já tem zumbi aqui, Harris. Meu Deus. Não pode cair, ele já caiu, Harris. Você tá indo pro lugar errado? É aqui, Harris, aqui, ó. Tô perdido. É aqui, ó. Isso? Eu dei um teleporte aqui na minha tela, eu não entendi nada. Tá, então a gente vai ter que fazer o parkourzinho e catar as moedas. Eu peguei a minha já. Tá. Mano, olha o tanto de zumbi que já tem aqui no nosso pé. Sai, sai, sai pra lá. Sai pra lá. Ei, eu caí, né, tio? Nice! Bota ali na escadinha. O Harris é ruim de parkour, galera. Tô vendo que ele não vai durar muito aqui no apocalipse zumbi, velho. O Harris, sabe o que isso aqui me lembra? Você já jogou daylighting? Já. O daylighting não é assim? Tipo, você tem que subir nos escombros. Meu Deus. Sim. Meu Deus. É assim. Vamos, Harris, você consegue. O boneco péssimo tá flutuando. O Harris é muito bom, cara. Ele tá com alguma coisa no péssimo, né? Ele não tá normal, velho. Eu vou voltar aí, Harris. Vou ajudar você. É que você quer fazer o parkour muito grande, House. Não é? Você tem que fazer aos pouquinhos, ó. Mas o boneco não tá molenga? Não, tá normal. Ele parece que tá molenga. Isso, vem. Vem pra cá. Olha, quem que me empurrou? Eu caí? Não, você não viu? Eu andei de lado, cara. Ah, mano. Deixa o Harris. Eu tô segurando os zumbis. Eu não vou aguentar muito tempo. Vem logo. Ah, tô indo, tô indo, tô indo. Vem, vem. Isso, boa. Acho que tem alguma espécie de sabor nessa plataforma. Boa, isso. Agora vem aqui. Boa, boa, Harris. Boa. Tá vendo? Eu tô caindo. Eu tô se mexendo. Você não tá sentindo isso? Não, pra mim tá normal. Tem alguma coisa no bloco, cara. Me derrubando. Será que tá com textura de gelo pra você? Não, gelo não. Mas eu acho que é. Acho que tá na textura. Eu acho que é gelo. Eu tô escorregando muito do bloco. Tá, bom. Vamos por aqui, Harris. A gente tem que chegar ali no checkpoint. Pelo menos isso. Isso, boa. Boa, boa. Vem. E aqui também, ó. Ó, ó, ó. Eu tô seguindo no shift, cara. Porque senão eu tô escorregando. Isso. Vem aqui que é fácil, Harris. Que é fácil. Ó lá, ó lá, ó lá. Escorregando. Caraca, que doideira. Olha, eu acho que ele chegou num checkpoint. E pra onde a gente vai agora? Eu acho que tem que pular naquela bandeirinha ali embaixo, ali, ó. E começar outro negócio. Ah, cheguei aqui, ó. O checkpoint. Aqui, é a bandeira. Tá, deixa eu ver. Vou voltar. Ah, voltei na bandeira. Eita, tá me subindo aqui já, Harris. Corre, Harris. Olha, olha, apirar pelo pé, Harris. Boa. Mano, é muito legal aqui, porque a gente não pode cair, velho. Tá cheio de zumbi. Cadê o zumbi? Ó, tem um zumbi. Badmins. Nossa, Harris, eu tô tendo zumbi atrás de você. Vai com o carro, Harris. Não, corre. Corre, Harris. Meu Deus, velho. Você falou pra mim que eu tô de zumbi. Eu fiquei com medo de cair, velho. Sustou, assustou. Agora eu vou dar um pulo aqui. Agora eu vou dar um pulo. Ah, pulei. Consegui. Ah, não cai de novo. Harris, você é muito ruim, Harris. Será que dá pra comprar? Ah, tá escorregando. Tá com o sabonete aqui, ó. A plataforma, não é possível, não. Aí, onde que eu tô já, ó? Onde que eu tô? Ah, mas eu tava aí antes de você botar medo de mim. Não, você morreu ali. Meu Deus, olha isso aqui, velho. Sai pra lá, eu vou matar todo mundo. Não correu, garotinho. Harris, você errou esse pulo, Harris. O boneco não correu, velho. Você errou esse pulinho. É fácil, Harris. Vou analisar o pacor do House. Vamos ver se ele é ruim mesmo. Meu Deus, como? Seu louco aí, eu fiquei nervoso, velho. Vai, faz com calma, Harris. Faz com calma, enquanto eu tô segurando o zumbi aqui. Eu já tava aí já, cara. Boa, boa. Faz com calma. Isso. Ó, esse pulo é fácil, pulo é fácil. Aí, vai com carminha, Harris. Isso, boa. Boa, Harris. Agora vem cá, ó, com calma também. Aqui, se cair, você morre. Aí, boa. Agora vem aqui, ó. Faz esse pulinho. Aqui é difícil, hein, Harris. Não cai, por favor. Não cai, Harris. Senão você vai morrer. Tá, agora... Bicho, a gente vai ter que pular ali embaixo, House. Eu acho que aqui nós já passamos no segundo estágio. Uh, consegui pular rapidinho. Bem, Harris, tá agindo o bicho. Eita, que lugar que é esse? Eita. Que é pelo chão mesmo. Esse é outro chão marrom, mas escuro. É um bloco pegajoso. Aê, checkpoint. Nossa, olha, uns pneuzão. Será que dá pra pular? Pneuzão de trator, velho. Ixi, mano. Cara, que legal esse mapa, velho. Olha. Olha a luz aqui, velho. Que legal a luz aqui iluminando. Não, cara. Eu fui olhar a luz. Vai ser maluco. Vai olhar a luz pulando, Harris. Eu fui curioso. Eu fui curioso. Cara, eu acho que... O que que será que dá pra fazer com essas moedas, cara? Não, eu fui burlar, velho. Eu fui burlar e eu caí. Aí tu achou de subir aqui, House. Me ajuda. É o primeiro momento que você caiu, velho. Deixa eu chamar ele. Chama ele. Chama ele. Tá todo mundo comigo. Me ajuda, Harris. Eu vou morrer. Ah, não. Quase que eu morri, cara. Nossa. Restartei. Restartei aqui pra mim. Vai. Mas você tá no chão ainda. Vai, tô aqui. Um pneu de cada vez. Um pneu de cada vez. Ah, meu Deus. Harris, eu vou te abandonar, Harris. Você demora muito. Adeus, amigo. Adeus. Tá no finalzinho. Tô brincando. Eu vou abandonar o serrão, Harris. É que você me deixa nervoso. Você vai muito rápido, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Agora eu paro. Eu paro a brincadeira. Agora eu vou passar. Agora eu vou passar. Música de ação. Música de ação, Harris. Aí. Vem, vem, vem. Ó, ó, ó. Aqui me pulou. Eu vi, eu vi, eu vi. Tá meio estranho mesmo pra você, hein? Pra mim não tá dando esse negócio aí, não? Ah, você tá me empurrando, né? Lógico que não. Eu tô aqui. Eu tava no pneu, eu tava no pneu retinho e... Olha lá, olha lá. De novo, me empurraram. Ué, será que tem alguma força maligna te empurrando? Cara, mano, é que eu não tô... Mano, se você tivesse visto na minha tela, velho. Vai devagarzinho. Eu sinto que eu tô sendo empurrado, velho. Pra cair do buraco, do pneu. Pera, será que se eu chegar no spawn ponte, eu também marco o spawn ponte pra você? Ah, dá pra não se passar. Ah, então se você não tiver conseguindo, Harris, eu puxo você aí. Vamos. Aqui acho que vai ser dificinho, hein? Não, até as modinhas. Quem vai ser empurrado, velho? Não é possível isso. Não é possível. O Jogo tá sabotando o Harris, velho, coitado. Tem um fantasma aqui, cara. Olha aí, ó. Eu tô... Claramente eu tô sendo empurrado, velho. Eu nunca vi isso, velho. Caraca, velho. Nossa, eu nunca vi isso, hein, cara. Ó, eu tô com 11 moedas, Harris. Você aparece 11 também? Sim, tô. Eu queria saber pro que que serve. Olha. Eita, que susto. O checkpoint é pequenininho aqui, velho. Eita, o que que tem ali? Olha só, House. Eu vou olhar nada. Eu vou sair correndo, porque é você que tá me empurrando. Pera aí, ó. Não é eu que tô empurrando, não. Aí, aí. Ah, agora eu caí. Ah, eu caí. Agora eu caí, velho. Cadê os zumbis? Aqui tá de boa, velho. Ixi, não é pra cá, não. É assim, ó. Olha a moeda aí, ó. Ah! Pegou a moeda ainda, safado. Caraca, eu pulo tudo torto, velho. O que tá acontecendo? Tô indo. Tô indo embora aqui, velho. Tô fazendo um parkour no meio das pilastras aqui, velho. Ó, ó, ó. Tá, tá chegando, tá chegando. Tá, e agora? Continua. Pra onde? Ah, setinha aqui. Tem uma seta, Harris. Ah, eu caí. Calma. Aí, ó. Tá vendo? Acho que eu consigo voltar. Harris, eu voltei pro parkour. Eu voltei pro jogo, House. Ih, onde que vai? Vem reto aqui, velho. Cadê você? Ah, eu morri. Eu caí. Eu tô indo embora. Voltar pro parkour? Aham. Consegui dar uma borladinha. Consegui dar uma borladinha. Tá, deixa eu ver. Agora por onde que nós vai? Ué, né? Nesse um treinamento de guerra, cara. Ah, agora o parkour mudou. Agora o parkour é aqui, ó. Nesse spawn maior aqui, ó. Nossa, que é difícil. Aqui vai, ó. Ó como ele vai. Ó como ele vai. Ah, cheguei. Aqui, House. Nossa, tá cheio de cal quebrado aqui, velho. Nossa, tá cheio de zumbi também. Vamos lá, House. Você consegue. Você é um soldado, House. Aí sobreviveu até aqui. Juntos. Ah, meu Deus. Ah, não. Aí eu caí. Eu perco a força e o boneco para de andar. Você perde a força, House? É facinho, mas é que eu fico dando risada. E aí o boneco cai e sei lá o que acontece. Aí o cara tá refazendo o parkour, cara. Ah, que ótimo que tem disso. Eu vou passar aqui pra puxar você, House. Passei, passei. Cadê? Deixa eu ver onde que tem que ir agora. Eu vou pular aqui, velho. Aí, aqui, Harz. Puxei. Boa. Boa. E agora? Harz, tem um buraco gigante aqui, velho. E agora? Nossa, vou pular ali em cima? Eu vou pular aqui, ó. Ó, então é esse cara. Ah, não! Ah, não! Meu Deus, eu morri. Nossa! Caraca, onde é que tem que ir agora? Aqui, ó. Em cima do pau. Em cima da tora aqui, ó. É só pular? Só pular. Só que você vai bater a cabeça, então tem que ser um pulo bem... É um pulo bem difícil isso aqui, Harz. Ele é um pulo muito difícil, porque você bate a cabeça aqui. Você tem que pular... Você tem que andar pra frente e tentar pular no último pixel do bloco. Vou tentar mostrar pra você. Você vai pular, ó. Aí, bem na hora que você estiver fora do bloco, você salta. Você não pode pular com o corpo aqui, tá vendo? Aí, consegui. Viu? Aê, Harz. Boa. Então, pula aqui agora. Vai tomar banho. Ai, já morri no próximo, já. Esse aqui é muito difícil, velho. Tá sendo difícil até pra mim. Caraca. Olha, tem duas moedas. Eu vou pegar. Harz, tá por baixo. Corre, Harz. Corre. Eu vou... Eu vou... Eu vou cair também. Não, não. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo? Esse aqui é o mais difícil, hein? Olha, tem que pular. Eu voltei pra curva. Tem uma escadinha de voltar aqui, Harz. Se você conseguir chegar até onde eu tô aqui, tem uma escada de voltar. Não precisa voltar no começo. Esse pulo aqui que bate a cabeça é o mais difícil, velho. É muito difícil. Ele é dificinho, tá? Deixa eu ver como que eu faço aqui. Pegando as moedas aqui, Harz. Pegando as moedas pra nós. 22 já? Caramba. Opa, opa. Harz, consegui. Passei. Harz. Não passei pra curva. Puxa eu. Puxa eu, velho. Não dá. Aê. Nossa, Harz. Olha lá embaixo, tem de zumbi. Meu Deus. Agora já era. Agora já era. Tô com medo de esse negócio abrir aqui. Eu caí lá embaixo. Tá, tamo aqui. Olha que da hora. O quê? Nossa, que legal. Eita. Tá grudado no teto. Que legal. A gente parece que tá num hangar. Pô, será que tem como quebrar essa aqui e deixar esse container cair nos zumbis, velho? Seria legal, velho. Seria muito legal. E ia esmagacetar os bichos. Tinha. Olha. Esmagacetar. Ok. Olha teu negócio de pular aqui, Harz. Isso é que tem que usar? Não, não precisa. Ainda bem. Ainda bem, porque senão a gente tem que resetar a fase aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Pelos container, Harz. Nossa, como rápido. Já precisou que ele caísse. Nossa, fiquei com medo, hein? Já precisou que ele caísse, velho? Ixi, como que não é passo aqui? Boa, Harz. Pega a moedinha ali pra nós. Tô rápido, hein? Tô rápido dessa vez. Aqui é tranquilo, aqui é tranquilo. Tá, eu só não sei onde tem que ir. Aqui, ó. Vai, Harz, que é um pulo difícil. Aê! Ai! Corre, Harz. Corre. Corre, Harz. Aqui tá cheio de zumbi no chão, vai. Nossa, agora a gente tem que driblar. Meu Deus. Ali. Ali é a bandeirinha ali, Harz. Olha a bandeirinha aqui. Vem, vem, vem. Nossa, esse aqui tá brabo. Vem. Vai tocar no H3 de você. Aê. 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 Vem cá. Olha que legal, Deletinho. É a luz. Que fera, cara. Onde que a gente tá, véi? Nossa, tá cheio de zumbi ali de novo. Tô aqui, Harz. Cadê você? Venha. Tô atrás de você. Vem, amigo. A gente vai escapar desse buraco. A gente vai voltar pra casa. Nossa. Ah, beleza. Aê. Agora a Harz tá mandando bem, véi. Isso. Boa. Agora a gente pula aqui. Vem. 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 Aí. Caraca, não acaba nunca. Ó, tem uma cetona ali, Harz. Tem uma cetona. É aquele negócio de tirar esmalte da unha, Harz. Ah, cetona. Vêio. Eu, mano. Não. Harz. Não. Cara, eu juro por Deus que eu fui empurrado, véi. Eu juro, cara. Eu acho que tem um vento, cara. O Harz tá sendo sabotado, Harz. Você está sendo sabotado, Harz. O mapa não está me sabotando, véi. É, não é possível que só eu tô sentindo esse vento. Mas eu acredito em você, Harz. Eu acredito que tem alguma coisa te sabotando. Cara, eu tô retinho na plataforma e quando eu pulo eu sou empurrado, tá ligado? Pulado. Aí, Harz. Vou pegar a última moeda. Não sei nem se é a última, na verdade. Cadê? Cadê? Eu vou te puxar, Harz. Eu vou te salvar, amigo. Olha, que legal, galera. Os carros. Nossa, Harz. Apareceu uma seta ali embaixo. Vai demorar muito. A gente tem muito percurso ainda pra finalizar, véi. Olha isso aqui, cara. Uma árvore aqui. Isso aqui tá da hora. Isso aqui é da hora. Pelo menos eu caí. Não tem zoom nem mais, né? Se não é cair. É, o pulo que bate a cabeça é o mais difícil, véi. Aquela é. Aquela é chatinho mesmo. Tem que ter umas mães bem peculiar pra conseguir passar ele. A gente tem que passar, eu acho que mais uns sete levels, véi. Passar. Sete? É, pra poder sair dessa cidade. Infestar de zumbi, Harz. Olha, tem umas, umas, umas... Ué? 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 Você voltou, Harz? A cordinha, a cordinha. Não, é a cordinha aqui, ó. Tem uma cordinha. Você tá indo pra frente. Não, eu caí. Pega a escadinha. Como que usa a corda, Harz? Como que usa a corda? É só passar nela, botando pra cima. Aí. Ah, que da hora. Eu acho que eu tô perdido. Oh, meu Deus. E agora? Harz? Ah, não. Não. Cadê a escadinha? Cadê a escadinha? Tá aqui, tá aqui. Aí. Ah, não consegui pegar a escadinha. Você também caiu? Caiu. Aí, tô aqui, tô aqui. Consegui ir? Ah, achei. Achei o lugar, Harz. Aí. Achei? Nossa, tá cheio de zumbi. Ah, agora ferrou. Corre, corre, corre. Cara, tem coisa na cara. Tem coisa no... Ai. Corre, corre, corre. Aí. Aí. Aí, Harz. Eu tô andando aqui, Harz. Eu tô andando. Tá cheio de bicho, véi. Tá cheio de bicho aqui. Meu Deus, cara. Eu acho que ele é o checkpoint. Deixa eu ver pra onde que tem que ir, Harz. Eu preciso puxar o seu aqui pra cá, véi. Eu sei que os zumbis foram tudo pra você. Aqui, Harz. Puxa você. Tá, vamos lá. Eita, já estão aqui já. Não. Caramba, eu vi isso, eu vi isso. Ai, caramba, eu tô conseguindo ver. Aqui, ó. Não. Eu caí, Harz. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tentar puxar isso pra cá. Vem, 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 vem. Vem pra cá. Isso. Eu consegui puxar. Olha lá, tem algum que me empurrar. Tá vendo? Fala, Harz. Falou, Harz. É pro zumbi que me empurra. Falou pra você, viu? Tô indo embora. Tô indo embora. Não. Eu tô chegando. Eu caí, véi. Eu caí. Tô toda hora apertando shift, cara, pra não cair das plataformas. Eu tô pegando fogo, Harz. Ah, não, cara. O que que você fez? Eu tinha que burlar. Eu tinha que subir na lata de fogo ali pra poder subir e botar pra curto. Aí, aí. Tô indo, tô indo. Tô chegando. Nossa. Essa cidade é muito grande, ó. A gente não vai conseguir passar por ela, Harz. Ai, tem que conseguir, cara. A gente tem que sair daqui, véi. Poxa. Ai, meu Deus. Corre. Corre, Harz. Essa fase tem que correr. Essa fase tem que correr. Tem que correr, corre, corre. Aí, 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 aí. Tô dando aborto aqui. Cadê você, Harz? Vem. Caramba, tô aqui atrás. Vamos embora. Eu acho que aqui. Tem que subir. Nossa. Vai pra frente, vai pra frente. Pode ir. Tô indo, Harz. Vou salvar nós. Eu vou salvar nós. Pô, melhor agora. Sem parar, hein. Speed run. Speed run. Speed run essa aqui agora. Speed run. Cair na última. Você não acredita. Cair na última. Ah, velho. Por que acontece isso com a minha vida? Eu só queria ser bom em alguma coisa. Eu caí na última, cara. Nossa, isso aqui é difícil. Só não sei pra onde que tem que ir. Achei, Harz. Boa. Caraca, velho. Não tem fim. De novo? De novo? Isso aqui pra mim? Ai, meu Deus. Tem zumbi aqui, Harz. Tô atrás de você. Tô logo atrás de você. Nossa, tem um zumbi ali na janela, só de olho. Tô indo, Harz. Tô indo. Então, já que você tá atrás, eu tô indo, véi. Tô indo, tô indo. Tô atrás de você. Tô te vendo. Tô pegando as moedas. Cara, 60 moedas. Será que tem que pegar 60 moedas e acaba? Não sei. Vai que é 100 moedas. Nossa, o zumbi, o zumbi não tava tão forte em mim que eu só voltei pro barcur, véi. Nossa, o barcur é quente pra curte corda agora, Harz. Ah, e aquilo? Passei de primeiro, barcur de corda. Caramba, véi. Tô indo embora. Fala pra você, Harz. Nossa, nós já tá com 63 moedas. 63? Uhum. Olha lá, a festinha amarela. Acho que tá acabando, direitinho. A festinha é limbrança, Harz. Ele tá quase finalizando. Beleza, beleza, beleza. A cetona, a cetona ali, Harz. A cetona amarela. Agora vai, hein? É o final, é o final. Ui, ui, ui. Tô quase finalizando. Vamos sair dessa cidade amaldiçoada, Harz. Que é por aqui, ó. Nossa, eita. Mano, tá tudo abandonado, véi. As coisas aqui. Tá tudo nascendo musgo, cê tá vendo? Tô, aí a gente tá no esgoto. Olha o esgoto aqui saindo. Coi, 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 coi. Meu Deus, véi, que zumbi. Consegui. Consegui. Eu puxei o Harz e o Harz só consegui. Meu Deus, os bichos que querem me abraçar. Sai, sai. Não vai conseguir, Harz. Sai muito alto, você acorda. Aê. Olha aí, Harz. Meu Deus, chegamos no final de cidade. Chegamos no final de cidade. Meu Deus, eu quero abrir essa porta pra me ir embora. Eu quero ver mais um zumbi na minha frente. Harz, a cidade era gigante, né? Você passou a cidade fazendo um parkour. A horda de zumbi no apocalipse zumbi, Harz. Aê, Harz. Chegamos, véi. Conseguimos. Olha essa galera aqui, ó. Você é sobrevivente, cara. Que da hora. Harz, olha o tamanho da cidade que nós conseguimos passar, véi. Caraca, eu tô muito isso, né, tio? Você tá louco, véi. Nossa, cara. E agora, o que a gente faz com essas boiadas? Vamos tomar um Guaraná. Vamos tomar um Guaraná. É isso aí. Nós merece. E aí, o que a gente faz? Vamos tomar um Guaraná.